Neto Gravações M.P.S.A.U.S.A.M. 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 M.P.S.A.M. 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 E não fala aí, é nossa Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos as linhas E a gente nessa cama de novo E cê sente como cê na minha cara Pra ter uma hora de crescer Eu percebo a cada vez Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí, e aí E aí, agora como eu fico nessa 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 přes Só de novo Preciso aprender Pra esse erro gostoso Neto, gravações Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama novo Olha isso Foi sem frente Deu a hora de calmaçoar Eu percebo a coisa Você está na cidade Sem mais ter a conquista Bora, 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 bora E aí Mc, sol, polícia, sangue Campeões e senhores Deu a noite Bora do copo, bora do copo Talvez vai dar as luz Eu preciso aprender Campeões e senhores Carvalar um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Eu sofro e sinto o jogo no rosto Agora meu serás pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Depois que os dedos da cara Depois que a voz alterou Uma boca fala bem E a outra responde Eu vou Quando ele ir embora Enquanto o homem se joga do bem Um grita me esquece O outro sussurro Bem sabido é Netos Gravações Netos Gravações E o outro sussurro O outro sussurro Depois que a voz alterou Porque até ele vai Outro com medo se joga no meio E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não dar vacio A troca errada E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Lembra que cê não me acha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pode chegar de acidente Vamos para a cama presto Não é lidente pra gerar A gente é só E aí na cama liga e faz enló Apaga meu contato e dá sua lista Mais uma saudade, sabe, ele me conta E só O que sabão na xinga Sendo pra fim, bora pra fim, bora Neto Gravações A raiva que se quer no pé Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo e nunca passou Sou eu que acertou A raiva que se quer no pé Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo e nunca passou Sem falar, mas sem você me brinca Tem na cama que me faz melhor Apaga meu contato na sua lista Faz suar, saltar, saber de cor O que sua boca tinha e o coração Seu mal e meu Eu sou o melhor que nasceu A naiva de ser que é o perigo Que sente, joga, 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 joga Eu sou o melhor que nasceu A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo Esse sou o meu que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo e nunca passou Esse sou o meu que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo e nunca passou Quer sentir ódio, mas só sente amor Você quer cantar Quer cantar, mas já vai saber Que ela tá me esquecendo Que isso vai te machucar Já pensou, já pensou Já pensou se ela só tá no bom Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz vontade de mim Neto Gravações Ela lembra de mim O chão e cabelo Ela lembra de mim MTSONORIZAÇÃO 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 Vai se deletar, vou tentar, mas já vai saber Que ela tá me esquecendo E isso vai te machucar, já pensou, já pensou Já pensou se ela solta meu gol Bora, 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 se vou fazer amor com ela Faz a boca de mim, ela lembra de mim Você abre cabelo, ela lembra de mim Se vou fazer amor com ela Faz a boca de mim, ela lembra de mim Você abre cabelo, ela lembra de mim Se vou fazer amor com ela Você abre cabelo, ela lembra de mim Você abre cabelo, ela lembra de mim A gente aí Vem contigo, vem contigo Vem contigo, tudo que eu vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço As mãos e já vejo junto Se eu vencer na camaria Eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo contigo, eu tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo A gente ainda Tempo, tem contigo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo Tem tempo, tem tempo, tem tempo Mas tempo nunca significou Eu faço pra você, já vejo tudo Se eu vencer na calmaria Eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo Deixa, 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 deixa Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu quero dar tudo pra mim Eu olho quando a gente brigar Eu te amo E prazer, vou te amar MD, sonorização Hoje eu penso em você Enquanto éramos tão fáceis Quer que eu fui me apaixonar por você Ei, se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Joga, 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 joga Se eu te pedi, eu me apagaria Eu voltaria e apagaria O nome é os dois, e aqui Eu não sou não porque foi eu que não Eu sei, eu sei Não foi o seu não porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei Eu vou me apaixonar por você A gente vem, eu não se encontrou Talvez agora Estamos no altar Não tá bem Eu vou me apaixonar por você A gente vem, eu não se encontrou Talvez agora Talvez agora Estamos no altar Não tá bem Neto Gravações Neto Gravações É Tiago aquilo Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Hoje eu imaginava você E vivo aqui Eu faço o nome que foi eu que não quis Eu não sei Eu faço o nome que foi eu que não quis Eu não sei Eu sei Bora Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Talvez agora Se não fosse não tá Não fosse não tá Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Se quem terminau se encontrou Tiago Amigo O 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 Cuidado vai amor que eu te supere Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defendes Mas será que você tá pronta pra perder Esse sujeito Nesse sujeito Adigo meu passado Vem em três segundos parar Tentando reconectar a vida em forma do passado Na mão deram aliança no tempo Na mão deram aliança no tempo Na forma com o carinho Chama o 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